O prefeito mercial Arruda participou do lançamento do livro Enquanto Hoverdia, da escritora grajauense Keila Rios. A cerimônia aconteceu na noite deste sábado, 10 de setembro, na escola municipal Professor Hilton Nunes, onde Keila estudou por muitos anos. Participaram também a secretária municipal de cultura Rosa Soraida, dezenas de estudantes e familiares da autora. Na ocasião, o prefeito de Grajaú relembrou os grandes escritores grajauenses e disse que Keila Rios agora faz parte deste seleto grupo. Faz com que ajuda a enriquecer, como nossos antepassados fizeram, ela ajuda a continuar o enriquecimento da história de Grajaú no campo das letras e das artes. A gente só tem a agradecer a Keila, incentivá-la a continuar, queremos vê-la brilhando e que a estrela, que é ela, e a estrela do seu conhecimento, leve cresça e leve de visibilidade, de claridade, dê a iluminação e a luminosidade que a família dela e que Grajaú precisam ter. Durante o evento, foram declamados lindos poemas, que fazem parte do livro. Grajaú pode ter certeza, sempre e sempre que eu precisar viver, voltarei para os seus braços, onde espero amanhã descansar. Keila Rios. Ao final, a escritora atendeu ao público presente e autografou a obra. Que realmente para mim é muito importante, é sensacional, é sem palavras, é apenas dizer obrigado àqueles que acreditaram no meu trabalho.